25 anos que a Patoeste realiza o evento do Costelão para auxiliar a Fundação Pato Branquense do Bem-Estar, a Fundabem. A Patoeste que patrocina e a gente lá da Patoeste mesmo que viemos fazer. Ele pega o Costelão, dá pronto para servir para quem vem degustar esse gostoso Costelão. Por que começou tudo isso? Pela importância da entidade, como que a Patoeste se colocou a fazer esse ato? Isso foi uma forma da Patoeste fazer o social dela. Então a gente escolheu a Fundabem desde a época, como a Fundabem trabalha com 130 a 150 crianças. Então precisa de apoio, precisa de dinheiro, o gasto é muito alto. Então a Patoeste nos veio fazer e não paramos mais. Deu gosto e continuamos a fazer. E é sempre um sucesso? Sempre um sucesso, graças a Deus sempre um sucesso. Todos os ingressos foram comercializados antecipadamente. Nós estamos muito contentes porque vendemos todos os nossos ingressos. Ainda na sexta-feira, na parte da manhã, já estava fechada a venda. A procura foi muito grande, a gente teve que falar não para algumas pessoas, não é o nosso intuito. Mas como não tinha mesmo ingresso e a gente prepara o Costelão para 400 pessoas. Então não tem como exceder esse número de ingressos. Para sair todo mundo satisfeito daqui da Fundabem. Até mesmo pelo espaço de vocês para acomodar todo mundo. Sim, nós só temos o ginásio aqui que está já todo montado e não tem outro espaço, não tem nem como. E ainda mais o tempo chovendo, não tem como montar outro espaço para convidar mais pessoas, vender mais ingressos. A receita será destinada para melhorias estruturais. Nossa estrutura é bem antiga, tem 53 anos a Fundabem. Então sempre precisa de uma reforma aqui. Foi reformado o telhado, foi reformada a parte da churrasqueira. Então assim a gente precisa de fazer eventos para arrecadar, para ajudar nossas crianças e também nosso espaço organizado. O evento é possível com a contribuição de todos, sociedade, direção, voluntários e apoiadores. Agradecendo a diretoria que está se empenhando conosco, uma diretoria ativa, colaboradores. E toda a empresa locais aqui de Pato Branco que tem nos apoiado, tem nos amparado. Quando a gente pede um socorro de doação, nós queremos agradecer também a todos que colaboraram com esses ingressos. Então se não fossem os voluntários em si, em geral, toda uma equipe como a Pato S, também todos aqueles que têm aqui colocado a mão na massa para que esse evento todo ano aconteça, anualmente esteja acontecendo, não aconteceria. Com isso faz toda a diferença, a gente fica gratos a todos que têm participado. Em nome das crianças, nós queremos agradecer toda a comunidade patobranquense para que esse evento aqui do Costelão da Fundabem aconteça. E aproveitando a oportunidade, queremos deixar nossas portas abertas para que a comunidade venha conhecer a Fundabem, venha conhecer o nosso trabalho, venha ter acesso a nossas crianças no nosso dia a dia aqui na Fundabem. Obrigado. Obrigado.